Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, onde está a feta essa questão da denominação de ruas, eu confesso que quando esse projeto veio à casa, o vereador Tomé, eu até imaginava, ué, mas como que o senhor Adelar até hoje não foi homenageado? Então, de fato, e a solução que encontramos ali de pegar aquela rua que se destina ao seminário, ali bem na frente da igreja, que não tinha denominação, ainda foi um achado, a gente faz justiça a uma pessoa que para a comunidade de Fazenda Sousa, sem dúvida nenhuma, representou muito. E eu fico feliz também de ter sido autor do projeto de lei que transformou a nossa festa do agricultor lá de Fazenda Sousa num evento oficial do município. Uma festa idealizada à época que o Adelar era subprefeito lá da nossa comunidade de Fazenda Sousa. Então, hoje, a festa do agricultor de Fazenda Sousa, ela é um evento oficial idealizado lá atrás. Eu até estava relendo ali um pouco da biografia do Adelar. Ele foi fundamental, inclusive, tocou na época, ele foi subprefeito vários anos, né? Eu acho que foram as três, quatro administrações, quatro administrações, né? Então, inclusive, a nossa avenida principal ali, a nossa, eu falo Fazenda Sousa, o vereador Tomé, porque tive a honra de ser o vereador mais votado de Fazenda Sousa, dos eleitos, obviamente, né? Mas quero muito bem aquela comunidade. A estrada Dante Marcucci foi calçada pelo Adelar, na época, o Adelar era subprefeito. Então, é uma pessoa que marcou época, tinha uma participação política muito grande, não tinha quem na comunidade não conhecesse o Adelar e sua Kombi, né? Porque, na realidade, trabalhava para a comunidade com o seu veículo, né? Então, nesse sentido, a gente faz justiça aqui, e corrige aí um lapso, né? De a gente, até hoje, não ter homenajado o Adelar Mazoc. Então, meus cumprimentos aos familiares aqui do Adelar, que nos prestigiam nessa manhã, pois não, vereador Daniluz? Vereador Friço, obrigado pela parte. Queria parabenizar, em primeiro lugar, o vereador Alceu Tomé, por essa bela proposição aqui. E, lendo um pouquinho do histórico aqui, a gente se depara aqui com uma história, uma trajetória muito brilhante, né? Imagina que foi agricultor, empresário, aí subprefeito por 18 anos do Distrito de Fazenda Sousa. Imagina só quantas coisas teve que construir de forma muito coletiva. Subdelegado de polícia, presidente da Associação de Pais e Mestres. Então, o Adelar tem uma história brilhante que está sendo gravada com uma simples homenagem de um nome de rua para estar lá, de forma a orgulhar a sua família e orgulhar também a comunidade de Fazenda Sousa. Então, muito merecido, parabéns. Cumprimento aqui os filhos que estão aqui presentes, o Marcos, o Juscelino, o Jussi, o Abramo, o Cláudio. Então, que leve aqui o nosso abraço ao restante da família por essa bela homenagem. E como o vereador Friço fala, tem pessoas que têm um histórico tão brilhante que, às vezes, a gente nem acredita que já não tenha um nome de rua. Então, se faz justiça nesse momento. Parabéns, vereador Tomé e também ao vereador Friço pelo histórico que coloca aqui. Obrigado, vereador Danilozzi. O que chama a atenção na biografia do Adelar Mazocchi, vereador Tomé, é que lá em Santa Lúcia, por exemplo, meu tio Alfredo Friço também era subdelegado de polícia. A gurizada comia fino. Tinha essa história do subdelegado de polícia, o subprefeito era uma autoridade, ou o chefe do cartório. Normalmente, a gurizada se fugiu. Hoje, é completamente diferente. Mas é uma questão histórica, muito bonita. Nas nossas subprefeituras, que tinham aquela figura do comissário de menor, do subdelegado de polícia, e que segurava firme a questão da violência. nas comunidades, mobilizava a comunidade, unificava a comunidade. Então, parabéns, vereador Tomé, mais uma vez. Parabéns à família. Eu acho que a gente está fazendo justiça aqui. E que bom que a gente conseguiu achar uma rua ali na própria comunidade. Era a última que tinha ali. Era a última que tinha ali. E mais uma rua muito importante, que leva lá para o nosso seminário. A rua bonita, aliás, com aquelas palmeiras no meio. Então, faz justiça aí ao nosso grande subprefeito, Adelar Mazó. Quero aí, senhor presidente, voto favorável. Ok.